Bom, vem, aquela música do invenjoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin, as dela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Bom, vem, aquela música do invenjoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin, as dela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Me faz também, e que por mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto seu cheiro Eu me lembro bem, suas putas me deixam sozinha dormindo com meu travesseiro Me faz também, e que por mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto seu cheiro Eu me lembro bem, suas putas me deixam sozinha dormindo com meu travesseiro Não sei, aquela música do invenjoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin, as dela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Desce, sabe? Vai dançando o tiki-tok Rebola pro melódico Voltei, aquela música do invenjoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin, as dela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Me faz também, e que por mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto seu cheiro Desce, sabe? Vai dançando o tiki-tok Rebola pro melódico Eu me lembro bem, aquela música do invenjoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin, as dela pro cantim Sou relíquia do Marcin, pra bom de alemãozinho brecha pra mim K? K? Legenda Adriana Zanotto